A polícia adquire poder sobre você se você fizer algo errado A polícia adquire poder sobre você se você sofrer algum crime A polícia olha pra você com os olhos do teu passado A polícia olha pra você com os olhos que te prendem e te salvam A polícia segura a pedra e algema Nas mesmas mãos segundo as mesmas coisas A polícia olha pra você que este titular é o que você faz